O que eu pretendia? O diabo foi no colégio e fez uma grande razia Levamos objetivos para quem lutavam dia a dia Agora aqui sentado, sem água, sem comida Ma calma nigga, nigga no Brasil A razão de estudo do bar e na cidade da lisa Partilha comigo, como eu partilha quem precisa Química inconfundível, rumocha, cidade indíquita Sinto-me Lanzila, verdade gordo e outro mal da fita Sem complicação, a nós é nós e somos todos irmãos Na Coreia eu digo o que eu queria Amor, união, paz e muita dedicação É difícil nem com rap, nem com uma canção Nem com um abraço, muito menos o aperto de mão Será que com comida? Com um pedaço de pão? Não, então caga, tá cagado, movimento camuflado Não hares tipo um otário na zona, dos soldados na zona Mal criados rapazes, com destino, destino não está tratado Passas um mau bocado, bolinga, tormentado Bolinga, tormentado Bolinga, tormentado A vida tá foda, já toda a gente viu Roubam aos pobres, dão aos ricos, puta que o pariu vivemos Encarcerados mentalmente, fisicamente postos de lado Assim não pode ser Que se foda esse estado, que só nos quer fder Assim não tem dado, tá foda prevalecer A Duga não dá chance, a quem quer ter essas chances Fica chave, dá nas mãos daquele que nos vai trancando Já não vejo a porta aberta, já só vejo convite Abasado o meu país, atrás de chances que não tive E que tão cedo não vejo O clima tá bem high, mas se eu ficar ao relento Sou obrigado a dizer bye Nada em mares agitados, no fundo nada para nada Tudo tem dado em nada, assim não dá brada Solta a voz que mantens presa, se não queres viver preso Controlar o estado que te faça sentir medo Mas na, querem cortar umas asas e fazer de mim fantoche Esperam coche que eu aqui, não sou marioneta Bem sou pateta, vê se fez Aqui não dou ninguém, se não subo só desde 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 cedo, que não cedo e tão cedo, mas não mudo Nunca tenho ouvido apurros e papurros virem mudo Mas na terra de cegos, só quem tem olho é rei Nesta terra, só quem tem poder é que anda a viver bem Tchau com te, p!...eu... Tchau comte! Transcrição e Legendas Pedro Negri